Hey, what's up? E aí? Querendo ficar com o seu inglês na ponta da língua? Portanto, aqui é o local certo, o inglês na ponta da língua, o seu canal no YouTube para aprender inglês. Tá querendo saber a diferença entre think of e think about? Então, fique atento aí, fique atenta, porque eu vou te ensinar como usar isso corretamente e você nunca mais vai fazer confusão entre ai meu Deus do céu, quando é que eu uso think of ou quando é que eu uso think about, ok? Mas antes de eu te ensinar é o seguinte, tem aqueles pedidos clássicos de todo mundo no YouTube, né? Se você ainda não assinou a este canal, ainda não se inscreveu nele, inscreva-se, toque no sininho que é para ser notificado, notificado sempre que eu postar alguma coisa nova por aqui, as lives de segunda-feira o inglês com chunks, todas as segundas, às 20 horas e 20 minutos, enfim qualquer coisa que eu fizer nessa rede você será informado. E lembre-se também de curtir o vídeo e deixar um comentário. Please! Me ajudem com isso o engajamento, a interação de vocês é importantíssima aqui sem mais pedidos segue assistindo aí que eu vou te ensinar direitinho agora quando usar think of e think about vamos lá primeiro, primeiramente claro, vamos falar do think about por que que eu falo primeiro do think about? porque ele é aquele pensar que você já sabe é o pensar a respeito de alguma coisa é ficar com aquilo na cabeça é o pensar, não tem muito segredo em relação ao think about por exemplo, se eu quiser falar assim que os pais sempre pensam sobre ou no futuro de seus filhos em inglês a gente vai dizer parents always think about their children's future think about o que eles pensam matutam fica com aquilo na cabeça alguém chega e fala de um assunto comigo aqui de imediato minha esposa abre a porta e fala alguma coisa fala oh, I was just thinking about this eu estava aqui justamente pensando sobre isso thinking about this ou ainda tipo, eu estou apaixonado apaixonada e eu quero falar para a pessoa eu não consigo parar de pensar em você em inglês I can't stop thinking about you I can't stop thinking about you ok? então o think about é essa ideia de pensar sobre alguma coisa de matutar ficar ali remoendo é o pensador beleza? a questão aqui agora está no think of então vamos aprender o think of ok? let me think of a situation here já foi um think of esse think of geralmente a gente usa ele com o sentido de imaginar de pedir para alguém de repente pensar em algo ali de momento certo? então ele não é o pensar sobre a gente está conversando aqui agora e aí eu quero falar para você assim pense em um número rápido pense em um número aí aí você que número? pense em um número qualquer número esse pense em um número em inglês eu vou colocar think of a number hey think of a number think of a number e olha a pronúncia do of não é ove ok? é of bem fraco think of think of a number think of think of a number estou pedindo para você imaginar um número pensar num número certo? outro exemplo que eu tenho para te dar aqui a gente está precisando de alguém que nos ajude para resolver um problema e aí eu viro para você e digo well can you think of a person who can help us? can you think of a person who can help us? você consegue imaginar pensar em uma pessoa que possa nos ajudar? think of ok? deixa eu pensar no outro exemplo aqui você me pede o número de telefone de uma amiga em comum e eu não consigo lembrar aqui agora não sei de cor de memória eu posso dizer assim well I just can't think of her phone number right now ok? eu não consigo me lembrar do telefone dela aqui agora think of a gente usa o think of nesse contexto também tá? mas espera aí que tem outro caso aqui do think of em que não posso me esquecer think of também é quando eu considero alguma coisa né? que é tipo é o pensar em não é o pensar sobre é o pensar em quando a gente diz assim olha eu estou pensando em mudar para um novo local eu estou pensando em me mudar para um novo local eu estou considerando a ideia em inglês I'm thinking of moving to a new place I'm thinking of moving to a new place aí você vai falar Deníaz, por que a gente coloca moving aí? por que que não é think of moving? por que que esse ing aí lê, assista ao vídeo sobre gerundi que eu postei aqui recentemente ó o card tá aparecendo aqui beleza? outro exemplo nesse caso do considerar é quando eu digo assim we thought of buying a new car we thought of buying a new car ou seja nós consideramos a ideia de comprar um carro novo mas acho que a gente não comprou tá? faltando dinheiro ok? we thought of buying a new car essa aí é a diferença entre think of e think about ficou claro isso pra você? te ajudou? vai ficar com o inglês na ponta língua? então aproveita deixa o comentário aqui curta o vídeo me siga nas redes sociais e fique antenado pelo inglês na ponta da língua por que vem muito mais coisas pra ajudar você a que? ficar com o seu inglês na ponta da língua take care and keep learning e aí e aí Obrigado.